Agora! Eu e o Magrinsa! Como é que você faz nele? Já estou na marcação! Ele vai para o banheiro? Ele vai para o banheiro e eu vou jogar! Aonde ele for eu vou! O que ele fala quando você chegar perto dele? Fala assim ó... Não, espera aí! Agora ele fica perto de você! Ele vai ficar comigo! Não, ele está acostumando! Falou o Gregão! Ele sente falta agora! Ele olha para o lado... Cadê ele? Falou o Marinho! Falou o Gregão, beijão! Isso é futebol das quintas, brincadeira! Coisa legal! Beijão para vocês!